Olá, sejam bem-vindos ao canal O Melhor dos Podcasts. Aqui você sempre encontra os melhores cortes dos melhores podcasts. No corte de hoje, a gente vai ver uma conversa muito interessante com Igor 3K, Serjão dos Foguetes, Batista e Júlio Balestrini. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e também seguir o nosso canal. 80% dos nossos telespectadores não seguem o canal. Não custa nada, é rápido e apoia muito o nosso trabalho. Neste corte, hoje vamos ver Serjão dos Foguetes, Júlio Balestrini, Batista e Igor em uma conversa bem divertida, mas também cheia de informações e relatos importantes sobre as transformações que cada um deles está passando após o início do projeto Fitness. Além disso, eles buscam uma boa qualidade de vida, mas cada um deles tem o seu próprio objetivo em especial. Acompanhe até o final e veja quais são esses objetivos, o que o Igor, Batista e o Serjão esperam com esse projeto. E como Júlio Balestrini e Cariane vêm ajudando a cada um deles em específico nos seus respectivos projetos. Alguns relatos são impressionantes, que envolvem desde o uso do suco até a visão que cada um deles tinham antes de iniciar o seu projeto. Acompanhe até o final e não esqueça de deixar o seu like. E aí aquele jogo que estava ganho, você provavelmente empatou ou pior, perdeu, velho. E aí aquele esforço do dia todo foi para o saco, por uma atitude errada. Exatamente. E é por isso que a gente fala que as pessoas falam, cara, não entenda mal, mas esse lance do um pedacinho só não vai dar certo para quem está com foco mesmo. Porque, cara, eu estou me tratando como se eu fosse um viciado. Mas é essa a premissa mesmo. Tipo, sou viciado em açúcar. Então, se eu comer um pedacinho de bolo, não vai ser só um pedacinho de bolo. Exatamente. Abriu a porteira. Exato, cara. Exato. Vai ser o bolo, enquanto não acabar. Enquanto não acabar, eu não vou me dar com essa receita, cara. Então, eu vou substituir a minha refeição livre que eu ia fazer no sábado ou vou fazer na segunda. Não, aí o cara faz assim. Já que eu a comi mesmo, eu vou arrebentar e amanhã eu começo de novo. Acho que nesse momento o maior inimigo é a nossa mente. Tem vezes que eu fico, ah, eu já sou magro, posso comer o que quiser. Mas eu não estou a conseguir mais comer hambúrguer. Não consigo. É porque você sabe que se você comer um hambúrguer, você não vai consumir e comer depois o que você precisa comer. Quando eu... Se eu comer um hambúrguer hoje, amanhã eu vou me cagar inteiro. Isso é muito louco, cara. É porque você está limpando, né? Porque está mudando o próprio organismo, né? O organismo muda. É muito louco. Isso aí eu tenho percebido. Muito. Semana retrasada. Eu comeia fruta, cara. Fazia anos que eu não comia fruta, cara. Entendeu? Seu intestino funciona melhor hoje. Meu organismo está olhando e falando, caramba, o que aconteceu? O que é isso? Os caras foram abduzidos. Estão fazendo um teste, um experimento biológico com ele. Imagina a microbiota do Serjão, os pedreiros trabalhando a milhão. Só pesado chegando. De repente começa a chegar só a frutinha. Ele fala, meu Deus, eu estou no paraíso. Eu não preciso praticamente trabalhar mais. Os cadernos devem estar lá, cara. É isso que está acontecendo. É isso mesmo, cara. Então isso aí é uma... E é bom, galera. É bom, viu? Eu estou falando aqui, um depoimento de um ex-viciado em açúcar para vocês. Não te leva nada, não. Eu nunca te perguntei também, Serjão. O teu... Porque assim, o meu objetivo... Por que eu quis entrar nessa parada? Porque o médico me falou que eu estava todo fodido. Ele falou que o meu fígado era metade gordura. Então assim, eu estava ruim. Estava ruim. O que te motivou? Você quer... Porque assim, agora que eu já estou lá, tem um mês e essa semana... Terminando essa semana, que hoje é quinta, né? Então um mês e três semanas... É... Eu já estou naquela parada. Já faz um tempo, na verdade, que eu estou falando para os caras que... Um, eu vou meter a porrada em todo mundo. E dois... É... Eu vou ficar enjoado. Enjoado quando eu ficar gostoso. Ficar chato mesmo. Mas tem que manter. Insuportável. Tem que manter. Então assim, eu entrei achando que eu ia... Quer dizer, eu entrei com a mentalidade de saúde. E agora a mentalidade é... Eu vou ficar forte, pô. E eu vou ficar gostoso. E eu vou meter a porrada em todo mundo. E eu vou treinar uma luta. E eu vou moer esses otários aí. Entendi. E a tua cabeça, como é que é? Cara, assim, são várias motivações. A primeira, lógico, eu acho que é a saúde, né? Que é melhorar a questão de saúde. Ainda mais a questão do meu joelho, cara. Meu joelho é uma coisa que... A dor, assim, cara... Eu andava um pouco... É uma dor insuportável, cara. É uma dor insuportável. Parece até que o negócio meio que sai do lugar, né? E por conta disso, eu estava andando muito errado. Entendeu? Compensando. Então um pé anda assim e o outro estava andando de lado para poder aliviar a dor aqui. Entendeu? Então, primeiro momento, lógico, que acho que é a saúde. Entendeu? Tem a questão dos meus filhos também. Entendeu? Que eles estavam começando aí para essa linha aí totalmente sedentário. Só não são totalmente porque faziam educação física na escola. Mas aí aquelas duas aulinhas por semana... Não é o suficiente. Não é o suficiente, entendeu? Então o objetivo é deles também, para já colocar na cabeça deles desde cedo isso e tal. Ver que isso faz bem para a saúde, não sei o quê. A importância da educação física. A importância real da educação física. A hora que esses moleques começarem a ficar durinhos, as mulherzinhas olharem diferente, eles vão querer... Falei, velho. Falei, não. Já era. Não, e eles têm medo de ficar forte, cara. É. Eu ouvi uma história que... O Ricardo viu mais novo, ele olha as fotos lá. Aí no primeiro dia, ele chegou e falou assim... Mas eu não quero ficar daquele jeito, não. Eu falei, não, mas isso aí é anos... Não, aquilo ali, você tem que querer pra caralho ficar daquele jeito por acidente. Então fica tranquilo, né? Mas a impressão que todo mundo tem quando começa a treinar é que realmente o negócio vai acontecer assim do dia pra noite. E não é, cara. Você treina há 30 anos, vai? Vai, 28. 28 anos de cara tendo pra ficar assim. Então, a motivação dos meus filhos, entendeu? Para eles não irem para o meu caminho, que é muito fácil, entendeu? E aí eles... E para você ficar mais tempo com eles, né, Sérgio? Também, lógico. Tem que durar mais um pouco, né, Sérgio? Tem que durar um tempo ainda. De vocês todos, assim, indiscutivelmente. Apesar do seu caso já ser clínico, o Sérgio, a situação dele é muito diferente da de vocês. Realmente o Sérgio logo estaria com problemas sérios relacionados à saúde. Para andar, né? Não ia conseguir ter dificuldade. Problemas de locomoção, problemas de respiração. Então, assim, ele ia ter que começar a ter que dormir de lado, só não consegue dormir mais pra cima, só dormir sentado. Tu ronca pra caralho, Sérgio? Ronca bastante. Mas já tá roncando menos do que antes. É a serradera. A minha esposa falou que eu tô roncando menos. Depois confirma aí, Mariana. Porque é muito peso em cima do peito. É. Mas também aquela exposição tá muito... Eu juro, eu tô a sentir... Tá voando. Eu tô a sentir que eu tô na minha melhor fase, assim, tipo eu, Batista, sozinho. Mas a sua... Aí que tá. Pra vocês todos que estão começando na musculação, cada dia é o melhor dia pra vocês. Eu tô a amar isso. Sério? É tudo muito novo, porque quando a gente fala de performance, vocês são como bebês, todos. Então, assim... Você tá a gostar, então. Vocês estão... Não, vocês estão... É um quadro branco. Vocês estão conhecendo o que é performance, o que é performar. Então, assim... Tem muitas pessoas que treinam há anos e não fazem o que o Igor e o Jean estão fazendo. Em cinco semanas, seis semanas. Seu pai empurra 260 quilos no leg press, rapaz. Isso é uma vez, Chefinho. Isso é uma vez. Fala pra ele, Júlio. Não, ele empurrou, mas ele empurrou bonito, velho. Ele fez sujo, velho. Ele fez. Ele fez. É sério? É sério mesmo? Ele fez, cara. Ele fez legal, velho. Não tem como. E, assim, tem muita gente que olha e fala... Cara, não é possível. O cara tá treinando há seis semanas. E tá fazendo leg press com mais peso que eu, que treinam há um ano, com uma cadência melhor. Entendeu? E se recuperando mais entre as séries. Mas tudo por quê? Mas também os treinadores que a gente tem também. Não, mas é fruto do esforço de vocês associado à nossa técnica. E tem também um outro aspecto aqui, que eu vou jogar na roda, que é o seguinte. Vai. Esses, porra, eles fazem aquela novela lá. Não, a novela... E aí o que acontece? Acontece, acontecem algumas coisas. A primeira... Fala, fala. Os caras botam... Assim, eu acho que a gente só atingiu esse nível que a gente, de fato, consegue fazer por causa da novela. Sim. Porque, assim, a novela, ela precisa mostrar uma evolução ali que, assim, felizmente a gente consegue corresponder, porque nós temos treinadores foda. Entendeu? Então, assim...